A todos os irmãos que aqui estão, nós do Grupo Alvorada queremos externar a nossa alegria, a nossa satisfação e o nosso agradecimento pelo convite a nós formulado queremos trazer um programa, uma mensagem que sirva a todos e queremos reafirmar o programa JA aqui no boletim está que não haverá, atentem bem para o detalhe haverá sim às 16h30 e nós convidamos a todos os irmãos que aqui estejam para prestigiar o nosso programa o próximo hino será Aleluia, Lar, Enfim Aleluia, Lar, Enfim Os bebidos irão entrar Felicidade, Pai do Céu Pois pecado não há mais Pais se abrirão lá E o saldo já vão cantar juntos Aleluia, Lar, Enfim Os bebidos irão entrar Vejo o fogo e o mundo cantando E o mundo cantando é só Não há mais pranto nem mais dor Todos veem a Deus louvar Ao redor do trono do rei dos reis Ajoelhados irão cantar juntos Ajoelhados irão cantar juntos Aleluia, Lar, Enfim Os bebidos irão entrar Aleluia, Lar, Enfim Aleluia, posso ouvir vozes de anjos a cantar O mundo de Moisés ali E o mundo cantando pelo ar Vou agora encontrar Jesus Quero ver sua glória e luz Cantei Aleluia, Lar, Enfim Os bebidos irão entrar Vejo o fogo e o mundo cantando E o mundo cantando é só Não há mais pranto nem mais dor Todos veem a Deus louvar Ao redor do trono do rei dos reis Ajoelhados irão cantar juntos Aleluia, Lar, Enfim Venha Cristo, Aleluia Não há mais dores Aleluia, Lar, Enfim Os bebidos irão entrar Os bebidos terão o Senhor Singular, Singular, Singular Que grande esperança todos nós temos De encontrar a pessoa mais desejada Que é a pessoa de Jesus O nosso Salvador Quando eu chegar Quando eu chegar No ar de glória Quanta emoção Eu sentirei Quando eu pisar Ruas de ouro E avistar O rio de cristal Tudo será Tão grandioso Tudo nenhum Jamais compreendor Mas nada será Como verá Cristo Pois nunca alguém Tanto me amou Vai me encontrar Vai me abraçar Vai me dizer Por quanto tempo Esperou Vai me mostrar As marcas da dor E vai me dizer Que tudo sofreu Pois muito me amou Quando eu olhar Quando eu olhar Prados tão verdes Flores que nunca mais murcharão E vai me encontrar Anjos com armas Enchendo o ar Com sons de louvor Vou encontrar Heróis do passado Em lá que mais és Que lá já estão Mas nada será Como verá Cristo Pois nunca alguém Tanto me amou Vai me encontrar Vai me encontrar Vai me abraçar Vai me abraçar Vai me dizer Por quanto tempo Me esperou Vai me mostrar As marcas da dor E me dizer Que tudo sofreu Pois muito me amou Pois muito me amou E vai me dizer Que o mal já passou E salvo estou Para que possamos chegar Nessa terra tão abençoada E tão maravilhosa E presenciarmos face a face O nosso mestre O nosso salvador Aqui na terra Precisamos sempre olhar pra ele E cada dia nos lembrarmos Daquela velha e linda história A história da nossa salvação 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 A cantar Os céus Traziam perto Louvando O Criador Apanhando Seus acordes Eu também Farei somar Cantar Meu canto Meu canto De vitória Em louvor Em louvor O Salvador Cantarei A linda história De Jesus E seu perdão Cantarei A mesma velha história que nos trouxe salvação Com os salvos lá na glória eu um dia irei cantar A mesma velha história que nos trouxe salvação Com meu canto agradecido a Jesus Que nos trouxe salvação Em meu viver eu quero Sua graça, graça, amor Com as vozes, os arco, eu também irei louvar Por séculos e infindos Este amor que não tem calor Cantarei a linda história de Jesus e seu perdão Cantarei a velha história que nos trouxe salvação Com os salvos lá na glória eu um dia irei cantar A mesma velha história que nos trouxe salvação Cantarei a velha história que nos trouxe salvação Cantarei a velha história que nos trouxe salvação Cantarei a velha história que nos trouxe salvação Há um doce Espírito aqui, e eu sei, é o Espírito do Senhor. Reina suave paz neste lugar, e eu sei, é a presença do Senhor. Santo Espírito, bonda celestial. Viva conosco, enche-nos com amor, e pelas bênçãos rendemos-te louvor. E iremos nós partir pra perto de Jesus, a viva do Senhor. Senhor, muitas bênçãos tu não podes ter. Se em tua vida tengas teu poder, se ao lado do Senhor estás. Seu divino e santo Espírito receberás. Santo Espírito, bonda celestial. Viva conosco, enche-nos com amor. E pelas bênçãos rendemos-te louvor. Queremos nós partir pra perto de Jesus, a viva do Senhor. A nossa alegria e privilégios são muito grandes nesta manhã, irmãos. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração de estar neste lindo templo, para adorar, para louvar o Seu nome, e encontrar com todos vocês. Eu sei que Deus também está muito feliz, muito contente com a nossa presença na sua casa. E certo que Ele tem uma mensagem toda especial para cada um de nós. Uma reunião semelhante a esta nunca aconteceu, nem voltará a acontecer. De estarmos exatamente nós aqui neste templo. Acredito que temos visitantes, pessoas daqui. Eu estou muito contente de já vir meus amigos aqui. Estamos também fazendo novos amigos. Agradeço a nossa querida amiga Ilma. Não sei onde ela está, mas deve estar no auditório. Está presente a nossa irmã Ilma? Ah, está aqui. Então, é uma amizade que já vai para muitos anos. E nós consideramos muito esta querida amiga. Foi a convite dela que o Grupo Alvorada hoje aqui está. Somos gratos a Deus por esse privilégio tão grande. Então, vamos estar bem atentos, desde as crianças. Deus também tem uma mensagem para as crianças, para os jovens, para os mais velhos, para os visitantes. Para aqueles que têm mais instruções, que têm menos. E a todos nós. Vamos estar atentos, porque Deus tem algo a nos falar aqui na sua casa. A este grupo que deixou os outros afazeres lá fora, onde os outros estão correndo atrás de coisas materiais. Nós estamos aqui hoje, graças a Deus. E essa mensagem toda especial que ele tem para nós hoje, encontra-se em Oséias, capítulo 6, e o verso 3. Eu vou pedir para o Fernando, aqui o meu amigo, que faça essa leitura e o auditório poderá acompanhar. Oséias, capítulo 6, e o verso 3. Conheçamos e prosseguamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então, na comparação, usando esta figura das chuvas que caem na Palestina, na ocasião da semeadura e da ceifa dos cereais, os profetas antigos predisseram o derramamento do Espírito Santo, que Deus faria de forma muito especial nessas duas vezes. Foi no Pentecostes e ainda será agora em nossos dias. Então, a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã era dada para a germinação da semente, como aconteceu na época apostólica. Logo que Jesus subiu e os apóstolos aqui ficaram, para dar início e força a esta pregação. E a chuva seródia, então, vem na terminação, na colheita, no amadurecimento do grão, para que seja recolhido. Isso deverá acontecer em nossos dias, para a terminação da obra. Na trajetória do povo de Deus, sempre houve algo especial para ele realizar. Aqueles que viveram antes do dilúvio tinham uma tarefa. Aliás, Noé teve uma tarefa muito especial na pregação antes do dilúvio. Ele tinha uma pregação, uma mensagem, para ser dada naquela época. Depois, vimos ali para o Egito, na época, então, de Moisés. Também teve uma obra toda especial. Aquele povo que foi guiado pelo deserto durante 40 anos, recebeu a lei de Deus. Tinha uma maneira de testemunhar e de falar desta verdade aos povos vizinhos. Depois, chegando na época apostólica, então, com os apóstolos, depois que Jesus subiu, ficaram eles aqui, incumbidos de pregar o Evangelho a todo mundo conhecido naquela ocasião. E eles assim fizeram, receberam a dotação do Espírito Santo e cumpriram a sua missão. Depois, mais recente, nós chegamos aqui à fundação da nossa igreja, 1844, a época do juízo investigativo. Aqueles decepcionados irmãos passaram pelo desapontamento tão grande, esperavam a volta de Cristo no dia 22 de outubro de 1844. E isto não aconteceu. Para muita tristeza deles, sofreram aquele desapontamento tão grande. Mas teve um grupo fiel que não desanimou. Descobriu a guarda no sábado e continuou pregando. E então, esta chama está acesa desde o princípio do mundo. E até hoje, ela não se apagou, porque ela vem de Deus, é claro. E nós que vivemos na época final do mundo, uma época muito privilegiada, eu penso que Deus depositou grande confiança em nós. Porque Ele que determina a época que nós devemos nascer. Se Ele quisesse que alguém de nós tivesse nascido antes do dilúvio, Ele assim teria feito. Mas Ele nos colocou no mundo nesta geração, nesta fase. E Ele depende de um grupo muito forte, muito confiante, muito cheio de fé, de renúncia, de obediência. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Este grupo seria encontrado entre nós, no final do mundo. Então, é um grupo que Ele confia muito, porque tem uma tarefa muito especial e, de fato, muito grande, muito difícil para realizar. Porque esta nossa tarefa é a finalização de tudo. É como quem estamos preparando uma grande festa, um grande acontecimento, e vem aqueles que dão o último retorno, que acabam tudo, dão o ponto final. Então, é uma hora muito especial, muito importante, muito difícil. Nós precisamos terminar a pregação a todo mundo. E ainda falta bastante. Se nós formos saber, muitas pessoas ainda não sabem do Evangelho de Jesus, do sacrifício que Ele fez por nós. Tem muita gente que ainda não sabe. E a tarefa de avisar todos esses está conosco. Ela é tão grande, irmãos, que por nós será completamente impossível terminar e realizar. Então, por isso mesmo, está prometido uma porção muito grande, como nunca foi dada, a plenitude do Espírito Santo, vindo sobre a sua igreja, para que ela possa, então, terminar essa grande obra, que sozinha ela não vai poder fazer. Não por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E são dois os grandes propósitos da chuva seródia, o derramamento do Espírito Santo, em grande medida, como nunca aconteceu, tem dois propósitos especiais. Gostaria que os irmãos me ajudassem, se for possível. Quais são os dois grandes propósitos da chuva seródia? Ela vem realizar o quê aqui na Terra? Eu penso que vocês estão sabendo, mas apenas um pouquinho inibidos para falar. Mas eu penso que vocês sabem o que a chuva seródia vem fazer. São dois propósitos importantíssimos que ela vem cumprir, que só o Espírito Santo pode fazer, nenhum de nós pode. Muito bem, Fernando, exatamente. Esse é um dos grandes propósitos, é um deles. Vem para dar o poder para a pregação final, para que essa mensagem possa penetrar em todos os cantos da Terra. Que sem essa força e o poder do Espírito Santo não vai ser possível. Força para terminar a pregação e a obra, é uma. E sabem qual é a outra? Talvez estejam um pouquinho esquecidos. A outra é preparar os santos para passarem incólumes por entre as sete últimas pragas. Se a chuva seródia não vier e não der uma cobertura, uma proteção aos santos, não terá condição de suportar as sete últimas pragas e passar pelo tempo da angústia sem cair. Então a chuva seródia vem ajudar a terminar a obra e proteger os santos das sete pragas e para que possa suportar um tempo de angústia. Então antes de Jesus chegar, é necessário que isso aconteça. Isso será que está num tempo muito futuro ou deve ocorrer hoje, agora? O que vocês acham? É para o futuro? Para os nossos filhos e netos ou para nós? Para nós, muito bem. Ainda não aconteceu, sabe por quê? Pela mordidão da igreja de Laodiceia, que somos nós. Nós ficamos entre uma coisa e outra e não nos aquecemos verdadeiramente. Então ainda não houve condições de Jesus poder fazer essa maravilha derramar o seu Santo Espírito. Porque como todas as promessas de Deus, esta também tem uma condição. E qual seria a condição para nós recebermos a chuva seródia, o derramamento do Espírito Santo? O que precisa acontecer conosco para que essa maravilha aconteça também? Prepara o íntimo do nós não. E dentro do coração humano existe, irmãos, a coisa mais terrível que é o nosso egoísmo, o nosso próprio eu. Que está plantado dentro de nós desde que Adão pecou. E Satanás procura reforçar isto cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E ele é tão grande e tão forte que nenhum de nós tem forças contra ele. Nós fazemos planos, nós queremos vencer, nós não queremos mais cair naquela falha que nós caímos na semana passada. E quando nós vemos, caímos novamente. Aquele nosso mau gênio nos trai na hora que a gente não queria. E nós podemos falar como Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte? Desgraçado homem que eu sou. Um homem santo como aquele no final da vida, como foi Paulo. E ele tinha essa exclamação, esse desespero dentro dele. O que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Esse conflito dentro de nós todos, que é o nosso egoísmo, nosso eu, que é maior do que nós. Então o que fazer com ele, se nenhum de nós pode vencer? Clamar para Jesus. Eu acho que aquela oração do publicano, que bateu no peito, chegou no templo e falou. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Essa oração eu tenho usado, sabe irmãos? E ela para mim tem me abençoado muito e tem funcionado. Porque mérito não tem, força em nós não tem, dignidade não tem, capacidade não tem, nada. Então, nós temos que chegar vazios perante Jesus e clamar de todo o coração. E quando eu clamo, clamo desse jeito para Deus, ele sempre me ouve. Claro que ouve a todos nós, e que vai ouvir a cada um de vocês também. Então é clamar para Jesus. Jesus, filho de Deus, tem misericórdia de mim. Misericórdia, misericórdia. E permitir que Deus arranque este nosso grande inimigo, que é o nosso eu. E que atrapalha, que Jesus possa reformar a nossa vida. Nos transformar em uma nova criatura. Mandar o Espírito Santo. Enquanto o diabo e os seus anjos fazem exatamente o contrário. Nos iludem e nos ocupam com tantas coisas de menor importância. Passamos a semana correndo atrás de mil coisas. E aquela mais importante, nunca nós temos tempo. Aquela oração cansada, correndo, não há tempo para a leitura da Bíblia. E isso é a base, irmãos. Se nós não pegarmos a Bíblia individualmente, eu por mim mesmo, estudar a minha Bíblia, a finco, só confiado nas pregações ou nos pastores, eu vou rodar. Eu não vou aguentar. Tudo que ainda está para vir sobre este velho mundo, é coisa muito séria. Temos que estudar mais a nossa Bíblia por nós mesmos, as crianças, a juventude, todos. Estudar a Bíblia, estudar o Espírito de profecia, orar ao Senhor Deus, pedir misericórdia para Ele arrancar todo o nosso egoísmo, todo o nosso eu no coração. Porque esta é a verdadeira religião. Guardar o sábado, vir aqui, dar o nosso dízimo, não comer carne de porco, fazer uma coisa ou outra, não é tão difícil. Fosse isso a entrada para o céu, muitos de nós estaríamos até prontos para subir para o céu, não é verdade? Mas o verdadeiro preparo é íntimo, é profundo, é no nosso coração. É ter Jesus como o primeiro, como o rei do nosso coração. Não só aceitá-lo como nosso Salvador, que morreu na cruz, isso não é também difícil. Jesus morreu pelos meus pecados, eu acredito, eu aceito. Mas aceitar Jesus como meu guia, meu diretor, meu Senhor, o rei do meu coração, que tem o primeiro lugar para Ele, que Ele possa pedir o que Ele quiser de mim, que eu dou, até esta minha vida, Ele pode pegar que eu entrego. Isto, irmãos, não vem em cinco minutos. Isto vem através da oração, da leitura da Bíblia, da renúncia diária. Ele mesmo disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas como não há forças em nós, nós proclamamos para Ele, Jesus, não tem essa podridão de dentro de mim, essa ilusão, eu penso que eu fazendo o que eu quero, eu me sinto bem, eu estou feliz porque eu quero assim, quero assim. Isto tudo é um grande engano do nosso inimigo. Exatamente o contrário, quando isto for derrotado dentro de nós, nós teremos paz em Jesus, nós teremos pessoas diferentes. Então, Jesus, quando desocupar este coração, está poluído de egoísmo, de todos os defeitos que todos temos, então Jesus vai poder mandar a chuva ser hoje, o Espírito Santo. Satanás já está fazendo a contrapassão, sabe que sempre ele inventa isso. Jesus tem um plano, ele quer fazer a imitação. Ele quer imitar a volta de Cristo, ele quer imitar os milagres que Jesus fazia, e ele já está fazendo. Eu sei, vocês também estão sabendo, vem pela televisão, ouvem, de milagres, de curas, de coisas extraordinárias, que ele está criando aí pelos ares, tudo ele está fazendo. Isso é para confundir, para nos enganar. Ele está então querendo fazer, que isso é obra do Espírito Santo, mas é um falso avivamento, é tudo mentira, tudo engano. O verdadeiro avivamento só virá, quando Jesus limpar o nosso coração e derramar a chuva ser hoje. Então nós veremos milagres muito maiores do que nós estamos vendo, desses milagreiros e enganadores que andam por aí. Nós ainda teremos que ver coisas muito lindas, irmãos. Entre o nosso povo, os doentes irão estará milagrosamente, milhões irão se converter num dia. Aquele quadro do Pentecoste, 3 mil, 5 mil pessoas se convertendo com um sermão, irá se repetir com maior força, Jesus está prometendo. Uma força da chuva ser hoje, é claro. Nenhum de nós é capaz, mas nesse poder até as crianças irão pregar. A juventude, os iletrados, todos teremos poder, eloquência, força para pregar. E a Sra. White viu esse grupo privilegiado, que foi abençoado com a chuva ser hoje, que eles estavam revestidos com uma armadura da cabeça, e marchavam como soldados organizados, unidos, e pregavam com um poder tão grande, que as pessoas que estavam amarradas por parentes, por negócios, por isso, por aquilo, abandonaram tudo. E para eles, nada mais tinha valor, a não ser a vida eterna, sua salvação, Jesus, abandonavam tudo e se apegaram a Cristo. Então, houve uma mudança muito grande no mundo. E a Sra. White até perguntou para o seu anjo, mas o que aconteceu? Ele disse, foi a chuva ser hoje que caiu. Então, nós veremos maravilhas. Estamos atrasando isso, irmãos. E prolongando o nosso próprio sofrimento. Penso que nós todos estamos muito cansados com esse mundo. Estresse. Outro dia eu ouvi falar que uma criança estava com estresse. Vocês já ouviram falar uma coisa dessa? Que nós, mais velhos, tenhamos esgotamento? Tudo bem. Mas crianças com estresse? Eu tenho aqui o Fernando, que leciona em uma escola adventista. Ele disse que 80, 90% das crianças, os pais são separados. E as crianças estão praticamente, elas se agarram nele, como se ele fosse um segundo pai, não querem soltar esse moço, porque eles não têm mais o pai. Então, até as crianças estão sofrendo. Imagina os jovens e os mais velhos, e o sofrimento está cansativo, está prolongado, as doenças tomaram conta. Não tem mais nem explicação, não queremos nem falar nessa parte. E nós podemos apressar e abreviar tudo isso, irmãos. Se permitimos que Jesus limpe o nosso coração, mande a chuva ser, olha, nós possamos ver essa maravilha, o mundo todo ser iluminado por aquela glória do terceiro anjo. É o grande desejo de Jesus que tudo isso aconteça e ele possa voltar logo. E nós também, que privilégio, sermos os portadores dessa luz que vai terminar esta obra e vendo Jesus chegar nas nuvens dos céus. Eu penso que a oração de nós todos, nessa manhã, seja essa. Jesus, tem misericórdia de nós. Arranca o nosso egoísmo, todo o erro do nosso coração. E manda a chuva ser hoje. Manda o teu Santo Espírito. Usa a graça de brilhar com a luz, com a glória do terceiro anjo, que há de iluminar a terra inteira, preparando todo mundo para a tua volta. Amém. Vem Santo Espírito, revive a igreja de Deus. O Santo Espírito desceu nos céus, em plenitude de poder. No Pentecostes sobre os filhos seus, que as multidões puderam ter. O Santo Espírito nos céus, o Santo Espírito nos espalhou, pregaram cheios de ver. Em meio às provações os ajudou, suas vidas deram pra vencer. Vem Santo Espírito, vem sobre nós, queremos ouvir a tua santa voz. Vem despertar aos filhos de Deus. Vem Santo Espírito, revive a igreja de Deus. O Santo Espírito, sempre viverá a fé, em meio a esse mundo mau. Sofrendo angústia ou mesmo a morte até, com Deus irá até o final. O Santo Espírito a nós virá, se a Deus buscarmos com fervor. A santa chama nos avivará, cumpriva a ordem do Senhor. Vem Santo Espírito, vem sobre nós, nós queremos ouvir a tua santa voz. Vem despertar aos filhos de Deus. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem sobre nós, Nós queremos ouvir a Tua santa voz, vem despertar aos filhos Teus. Vem em Santo Espírito, revive a Igreja de Deus, revive a Igreja de Deus. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, versendo vem Jesus. Já refugio a glória eterna de Jesus, o reino dos três, presentes deste mundo ouvirão as Suas reis, os sinais da sua vida mais se postram cada vez. Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus O clarão que chamou os mortes, a batalha já chorou Cristo a grande dor, seu corpo a grande dor, já conquistou Glória, glória, aleluia Seu furor, abençoou Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por fim, tem glorizado As nações a te julgar Todos grandes e pequenos Os juizão de adoram Os pedidos de um pátio sem pão de cantar Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Grande Deus, te louvamos de todo o coração Por esta mensagem que o Senhor tem mandado Que adverteça o nosso coração Sericórdia de nós Perdoa os nossos pecados Tira o nosso egoísmo do nosso coração Enche-nos com o teu Santo Espírito Para que possamos dar a última mensagem ao mundo Jesus possa voltar E todos nós reinarmos contigo Para que possamos dar a última mensagem ao nosso coração Para que possamos dar a última mensagem ao nosso coração Canta com alegria Canta com alegria Com reconcígio A vida de Sião Canta com alegria De todo o coração Canta com alegria Canta com alegria Canta com alegria Canta com alegria Amém. 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 Música 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 Deus. E eu gostaria de deixar aqui para vocês um incentivo para todas as crianças, para todos os jovens que nunca se afastem das coisas de Deus. Sempre tenha em mente, procure o que fazer dentro aqui da casa de Deus. Procure o que fazer em sua igreja. Procure levantar a igreja. Procure engrandecer a música que há na igreja. Somente isso lhe trará alegria e paz em sua vida. E eu gostaria também de cantar uma música especial para as crianças do nosso auditório. Ela fala sobre o jovem Davi. Existiu um jovem chamado Davi. Ele era pequeno, mas temente a Deus. E com muita oração de pé no salão. Ele um gigante enfrentou e saiu-se vencedor. Uma pedra aposada e depressa atirou. E a pedra igual o alvo. Com grande gloria ele tomou. E Davi agradeceu a vontade do bom pai do céu. E o bom pai do céu. Com liberdade dos filhos teus, o povo de Israel. Uma pedra aposada e depressa atirou. E a pedra igual o alvo. Com grande gloria ele tomou. E Davi agradeceu ao bom pai do céu. E o bom pai do céu. Com liberdade dos filhos teus, o povo de Israel. O povo de Israel. O povo de Israel. O povo de Israel. Neste mundo nós só somos, nós somos apenas viajantes. Estamos somente de passagem. Nós realmente não pertencemos a esse mundo. O nosso lar verdadeiro é lá nos céus. Onde Jesus está preparando as nossas casas para vir nos buscar de muito breve. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos sempre sonhando com aquela eterna terra onde tudo será um mar de amor. E por enquanto estamos viajando nesta terra sozinhos. somente sonhando com essa terra. Somente sonhando com essa terra. tchau se rir sem E assim estou cansado de andar Com os santos da glória quero um dia breve estar E de Cristo nunca mais me encerrará Sinto as pegadas do santo amor Negando o evangelho a todo ser o amor Tristeza e sofrimento sempre ao te me atacar Mas Cristo já venceu o caminho, só basta confiar Senhor, esconde o meu lar E assim estou cansado de andar Com os santos da glória quero um dia breve estar E de Cristo nunca mais me encerrar Senhor, esconde o meu lar E assim estou cansado de andar Com os santos da glória quero um dia breve estar E de Cristo nunca mais me separar E de Cristo nunca mais me separar E de Cristo nunca mais me separar Como o Erickson já disse Alguns de nós fomos incumbidos nessa tarde De falarmos alguma coisa para os irmãos E eu estava ali pensando Bom, o que mais pode interessar para um auditório assim? Nós já estivemos aqui algumas vezes anteriormente E eu vi que na maioria das vezes A gente sempre tende a entrevistar uma pessoa mais experiente Ela tem mais experiência para contar Então normalmente a gente entrevista quase sempre a minha tia Porque ela é uma experiência aqui do grupo Ela já viveu bastante Tem bastante coisa para contar e para a gente aprender Para retirar dela Mas hoje eu vou querer mudar um pouco Eu vou chamar a pessoa mais nova do grupo Que é o Fábio Se diria assim então Segundo a nossa conclusão aqui Que ele seria o menos experiência Ele já viveu menos Teria menos coisa para contar Mas como todo mundo Desde quando nasce Já tem alguma coisa para contar Das bênçãos de Deus Do que ele já tem feito por nós Foi só o fato De uma criança respirar Isso já é uma bênção Eu vou perguntar para ele Qual a maior bênção Que Deus já concedeu na sua vida? A pergunta difícil Mas É difícil para escolher as bênçãos Como os irmãos podem ver Ele tem um dom de hipocarpiano É um dom muito bonito Que todos nós aprecemos muito E ele é muito útil Para nós Na causa de Deus Para pregarmos o Evangelho Porque se não tivéssemos ele Eles não sabem O que isso é um jovem pianista hoje em dia E ele está na nossa casa Sempre às ordens Sempre à disposição Além desse dom Que ele tem Também tem um dom Que eu acho muito especial Que é o dom de ser humilde Dom da humildade O que você pedir para ele Ele faz Ele não sabe se dizer não Então se você pedir para ele Fábio vai tocar para mim Aquele dia e tal A hora Tá bom Tudo bem E se for para a casa de Deus Se for para uma igreja Se for para pregar o Evangelho Então aí mesmo Que ele não diz não Então fora esses dons Você tem Qual a maior bênção Que Deus já te concedeu Sabe o que eu acho que Além da oportunidade De eu poder Covar através da música Eu agradeço a Deus sempre Da família que eu tenho Acho que talvez Hoje em dia Sejam Mas poucas famílias Que sejam Creio eu Bem unidas Como nós somos Vai para outro lugar Por exemplo Vamos viajar Se um não pode Então a maioria já desiste Então já fica assim Nós sempre tendemos A ficar sempre juntos Vocês sabem que esses dias Estavam reparando a mesma coisa Eu sempre reparei Algumas famílias Por exemplo Ontem Nós fomos do aniversário Na casa de um tio meu E eu comecei a reparar isso Eu fiquei pensando nisso Era aniversário dele Ele tem quatro filhos Já grandes Os quatro já casados Com esposas Nenhum dos quatro Estavam na festa aniversário dele Eu não sei Para as crianças e famílias Isso pode ser comum Pode ser normal Para a gente Isso é muito estranho Todos os aniversários De cada membro Da nossa família Todos nós estamos lá Eu já deixei de viajar Várias vezes Para a conversa do padre Porque sempre cai nas festas Então tem que ficar Pode viajar naquele dia Então a gente sempre tende A estar junto em todos os lugares E hoje eu senti isso Na casa do tio Paulo Não tinha nenhum dos filhos dele Só estávamos nós outros Sim, isso eu considero Uma grande bênção Falar-se Na região Tá bom, Fábio Já que você mencionou Essa outra bênção Eu gostaria que você falasse Também Naquela experiência Que você sofreu Sua cabeça O que aconteceu O que é isso Eu não sei Se já foi falado Nessa igreja ou não Bom, deixa eu falar um pouco O que o padre é meio É meio que era Então deixa eu te ajudar Bom, aquele Fábio Fábio Quando ele era pequeno Bem pequeno mesmo Se não me engano Tinha uns onze meses Eu vou resumir Porque eu não sei Com a história Eu também não sei Fazer drama Então vou logo Assumo Ele tinha onze meses Estava no colo Da minha mãe Ela estava entrando Na igreja Na igreja da Alvorada Aqui em São Paulo E ela tropeçou Num degrauzinho Caiu e ele bateu a cabeça E amassou Afundou Só que ele Batei a cabeça Batei a cabeça Na cadeira Então foi um afundamento Grande Eu tinha onze meses De idade Eu não sei se você lembra Mas pode continuar com o nome Bom A gente vai se ajudando Um ao outro Então Quando ele bateu Ele amassou a cabeça Só que não existe Um afundamento Ou seja Não existe O fato de um osso Se amassar Amassar Se amassado Porque ele já tinha Uma idade muito avançada Onze meses pra cima Não existe mais isso A moreira aqui do osso Do crânio Da cabeça Ela já tá dura Já virou osso Não é mais um osso Molinho Que amassa Então concluíram que tinha quebrado E não amassado Como os médicos tinham Pensado Então tinha realmente quebrado Tiravam chatas e tal E concluíram que tinha quebrado E aí eles queriam Uma autorização da minha mãe Para operar A criança Só que se operar Ele tinha idade Para ser operado Então não tinha idade Para levar aquilo E não tinha nada Para ser operado Quer dizer Estava morto Então Depois de muitas orações Na igreja Que foi a oração Na minha casa Muitas pessoas E graças A misericórdia A bondade de Deus Depois de Algumas chapas Os médicos Então Depois que meu pai E minha mãe Não assinaram A autorização Para operá-lo Eles resolveram Tirar mais chapas Para deixar guardado Como um documento legal De que os pais Não autorizaram A operação Por isso A criança Estava falecendo E aí Quando foram Tirar essas outras chapas Como documento Tiraram E não deu mais Uma fratura Não é assim Não é um amassamento Isso Era um documento Que não existia Amassado Era uma coisa Que não existia Nessa idade De 11 meses Foi impossível De ocorrer E eles ficaram Muito admirados E mandaram Esses documentos Para a USP Como um estudo Quebrando Que uma criança De 11 meses Não podia sofrer O fundamento Porque a pena Era a prova Quer dizer O médico virou E falou Para os meus pais Isso é um milagre Porque isso Cientificamente É impossível Esse é um dos grandes Milagres Que já ocorreram Na vida do Fábio Apesar de ser dono Ele já tem muita coisa Para contar Sobre as minhas De Deus Agora eu vou pedir Que ele faça também Um solo Alviano Para mostrar Como Deus Não só O curou Mas também Eu não sei se Antes dessa batida Ele já tinha esse dom Mas depois Ele ficou assim O que é um dos grandes O que é um dos grandes O que é um dos grandes Amém. 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 Sobre aquele que foi que não tentou Pois os ventilhosos compradores Eram iguazinhos ao que sou também Vejo então que não sou aquilo que eu poderia ser Dê a mão para aquele que as águas fez tranquilas Dê a mão para aquele que as águas fez tranquilas Olhe para você, creio, e então depressa Esqueço meu a sua mão dando sem vacilar Para o caro de meu Em alguns sete anos me ensinou a orar a Deus E quando estou nos joelhos é quando eu sinto o céu O meu pai cantou-me de um caminho que conduz a cidade de amor sem lar E mostrou-me o suficiente para triunfar Dê a mão para aquele que as águas fez tranquilas Dê a mão para aquele que as águas fez tranquilas Dê a mão para aquele que a almanha calma deu Olhe para você, creio, e então depressa Esqueço meu a sua mão dando sem vacilar Para o gai-lê Dê a mão, dê a mão Sua mão Para o gai-lê Foram incumbidos, né? De fazer alguma parte Também foi incumbido de fazer alguma parte, né? Bem, não foi combinado isso Que eu vou fazer agora Vai ser surpresa para ele também E coincidência Vou chamar o Fernando Vai se contar, né? Bom, tudo bem Bem Muitos vêm Nós cantando aqui na frente Nós cantamos E não sabem O preparo que teve Desde pequeno Para isso e tal Então gostaria de contar Um pequeno trechinho da vida dele, né? Ele é um ano mais novo que o Emerson Nosso irmão mais velho E eles sempre cantavam juntos, né? Coral Minha tia regia um coralzinho infantil, né? Tinha um coralzinho infantil lá na Alvorada Então eles sempre cantaram juntos desde pequeno, né? Só que Um detalhe Que o Emerson Ele tinha mais facilidade Para pegar as novas Para pegar alturas E o Fernando já não vinha a casa Ele tinha um pouquinho mais de dificuldade, né? Era desafinado mesmo Com a portuguesa, claro Bom Então Ele era Desafinado, né? Então tinha sempre essa dificuldade Só que com detalhe Ele não sabia o que era Eu vou até contar uma coisa aqui, Fabio Que eu não sei Se você sabe Não sei nem se a tia sabe disso Mas Em todos os natais A minha tia Colocava a gente Para ensaiar Para cantar Junto com o coralzinho E tal A gente ensaiava e cantava E teve um ano Que ela colocou o Emerson Para fazer um solo Aí no ano seguinte Eu pensei Bom Eu era Acho que tinha uns 5 anos Mais ou menos Eu pensei Bom Se no ano passado Emerson cantou um solo Esse ano deve ser eu, lógico Tudo era assim, né? Tudo era O Emerson e o Fabio O Emerson e o Fabio Então Para seguir a sequência Se era o segundo Então o próximo deve ser eu E a minha tia pulou E colocou o Fabio Para tocar um tambor No seu tempo Aí no seguinte Eu falei Bom Então ela inverteu a sequência Mas nesse ano deve ser eu Aí foi o Eves de novo E eu fui crescendo Só que eu não percebia nada disso Então eu fui crescendo Sem saber de nada disso Eu simplesmente cantava Como todas as outras crianças cantam Não tem noção do que está fazendo Graças a Deus Jesus Deu sabedoria Para as minhas tias E para os meus pais Que ninguém nunca Comentou nada a respeito Comigo Então eu fui crescendo Aprendendo A teoria e tal Com as minhas tias E na prática Com o meu irmão Que estava aqui do meu lado Direto 24 horas Cantando aqui do meu lado Sempre aqui Nós dois juntos Ele cantando Ele cantando do meu lado E eu sempre cantando Sorte que eu não desafinei ele Porque ele me afinou Era bem nesse ponto Que eu gostaria de chegar Então vocês podem ver Que nem meus pais Nem as minhas tias Falaram Chegaram assim um dia Para ele e falaram Ó, você é desafinado Você O seu jeito não é a música Tchau Vai fazer outra coisa Nunca fizeram isso Então sempre Um incentivo E tal Tentando Não forçando Mas assim Incentivando ele A sempre cantar Talvez se ele não tivesse Treinado Cantado junto Hoje estaria sentado No banco Queto Triste Assistindo Mas hoje Ele está aqui Cantando E agora Eu vou pedir Que ele cante um sol Para provar Que hoje Ele Posso desafiar Por favor Pai No nome do Senhor Ó, povos e nações Vim de aclamar O Cristo Ressuscitou O nome do Senhor A todos Anunciai As boas Novas Pois da morte E triunfou Ele é Rei da glória Messias Salvador Por todo o universo Ó, fiei Cantai louvor Glória Nosso Deus Senhor Dos céus Proclame Em todo o seu louvor Louvai O nome do Senhor Louvai O nome do Senhor Prende-lhe sempre graças Pois o seu amor Tão contudo nos traz Louvai O nome do Senhor Comprados e vitória Aleluia Aleluia O nosso príncipe Da paz Ele é Rei da glória Messias Salvador Por todo o universo Ó, fiei Santai louvor Vosso Deus Senhor Dos céus Proclame Em todo o seu louvor Comprado Comprado O nome do Senhor Senhor O nome do Senhor O Rei da glória Messias Salvador Por todo o universo Ó, fiei Santai louvor Glória Nosso Deus Senhor Dos céus Proclame Em todo o seu louvor Comprado O nome do Senhor Amém. Alguma pergunta, eu vou primeiro nesta aula de leita, se houver alguma pergunta que as pessoas daqui queiram fazer ao nosso conjunto, nós responderemos, tentaremos responder. Alguma curiosidade ou alguma coisa que nós não falamos, se alguém quiser, ou em toda igreja, pode pensar todos, se alguém tiver alguma curiosidade, que queira saber alguma coisa, ou são todos solteiros. Isso eu sei que é curioso. Nenhum tem namorada, pelo menos eu acho que não tem. Se tem, eu não sei. Mas alguma curiosidade, se tiver, alguém tiver, pode fazer. Você tem que saber o relacionamento dele com o cliente pequeno, que agora é fácil de falar tudo, mas quando ele tem a pequena? O relacionamento deles em pequeno sempre foi bom. Foi bom. O Emerson com o Fernando, a idade é apenas um ano. Então eles cresceram muito juntos. O Fábio tem seis anos depois, é menor, na idade. Mas sempre foi muito bom o relacionamento, brincavam juntos, onde se via um, via outro, não brigavam. Gostaria de ter uma palavrinha. A senhora falou o relacionamento entre nós, irmãos. Eu me lembrei de uma vez, que por nós estarem juntos, o Fernando salvou a minha vida. E nós estávamos na beira de uma piscina, eu tinha quatro, cinco anos de idade. E estava bem frio, eu estava na casa da minha outra tia, da tia Ruth, e eu estava assim brincando na beira da piscina, e eu caí. Escorreguei e caí. O Fernando, rápido, né? Ele era pequenininho, devia ter três, quatro anos de idade. Ele me puxou pelo cabelo, assim. Graças a Deus, eu consegui achar a beira da piscina e colocar a cabeça para fora. Só por um fato desse, a senhora pode ter uma pequena noção do nosso relacionamento. Mais alguma pergunta? Tudo está em casa, né? Sim. O ensaio, você ensaia muito? Quantas vezes? Eu vou pedir que a Mariazinha responda, porque ela é responsável, né? Eu pedi que ela responda sobre o ensaio. Ela é que dirige os ensaios. Eu pedi que ela responda. Infelizmente, irmãos, atualmente nós não conseguimos mais fazer ensaio. Isso é uma coisa lamentável entre nós. Então, conseguimos ainda estar aqui cantando por esse passado que Deus nos deu. Nós educamos essas crianças, esses meninos. Olha, estão moços, eram crianças. Então, cresceram a nossa... Uma ou duas tem um partitura. Ao resto, todas as outras não têm partitura. Eu tirei de ouvido mesmo. Escutei o... É, escutei algum hino e tal, assim. Gostei do hino. Aí fiz um arranho mais, podemos dizer assim, incrementado, né? E aí, está pronto o arranho para cantar. Então, é isso que eu tenho essa graça de Deus, né? Que eu pude ter uma professora de piano. Então, eu sei, aprendi por causa dela. Aprendi a ler partitura. Mas eu também tenho esse dom de ouvir, tocar, escutar alguma música e tocar. Isso facilmente. Isso é uma graça muito grande que o Fábio tem, que nós temos, que ele recebeu. O Fábio foi, já está no sétimo ano de piano. Então, ele tem um estudo avançado também. Mas, independente disso, ele tem um dom que é difícil entre nós e só ele que tem. E, graças a Deus, ele sabe quase todas as músicas que nós cantamos no nosso repertório. Ele sabe quase todas de cor. Ele só se perde, às vezes, no tom da música, porque ele toca em qualquer tom. Então, se pedir, ele toca. Às vezes, ele pergunta para a tia qual é o tom dessa música. Ela fala e ele vai embora. Graças a Deus. Para a honra e glória de Deus. Por esta hora feliz que passamos aqui, gostaria também de deixar um rápido testemunho, especialmente com a juventude, com as crianças. E vocês, caminhem sempre ao lado de Jesus. Eu posso dar o testemunho de viva a vós. Hoje, eu já tenho bastante idade. O Fábio, que é o nosso caçula, tem 17 anos. Eu já tenho uma coleção de 17. Já vivi muitos 17 anos. Mas, desde essa idade do Fábio ainda, com 17 anos. Tem uma meninazinha com 7 anos, hoje, na nossa congregação? Você tem 7 anos? Vem aqui um pouquinho, então. Como é o seu nome? Hum. Thaís. Thaís, que nome bonito. Então, eu tinha a tua idade, Thaís. Quando chegou um piano na minha casa, e meu pai me decidiu tocar piano. Era uma cidade bem pequena, no Paraná. E, com 7 anos, o piano foi para a igreja, e meu pai me levou junto para tocar piano. E lá eu ficava. Eu acho que era até mais baixinha do que você. Porque você era muito baixinha, né? Eu era. Então, as pessoas voltavam com os meus pés, ficavam se balançando lá em cima, no ar. Porque não conseguiam tocar no chão, nem os pedais do piano. Então, ali, nós começamos. Depois, com 13 anos. Obrigada, Thaís. Teria uma menina também com 13 anos, uma adolescente. Não tem ninguém com 13 anos hoje aqui? Bem, com 13 anos, eu organizei o primeiro coral. Era regente do coral. Coral de adultos. Também lá no norte do Paraná. Era pianista das conferências. E assim fui crescendo. Eu fui mais jovem, regendo os corais, conjuntos, etc. Foi uma vida toda muito musical, muito alegre, muito feliz. E hoje, eu sou imensamente grata a Deus. Isso que eu quero deixar com as meninas, com os rapazes, com todos. Que caminhem sempre ao lado de Jesus. Porque vocês não vão ser um velho, uma nojento, nem impertinente. Existe aquele verso, em Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que cheguem os anos e venham os dias nos quais venhas a dizer. Não tenham nele esse contentamento. O pastor Geraldo Márcio nos deu a interpretação mais profunda deste verso. E disse, este verso, aqueles que obedecerem quando são jovens. Não esses velhos que os dias não tem contentamento rabugento. Que ninguém gosta. Aquela coisa triste. Não. Você vai ser um velho alegre, bacana. Todo mundo quer estar perto de você. Você canta. Você sorri. Você brinca. Você é feliz. E faz aqueles que estão ao teu redor também feliz. Então, crianças, jovens, lembrem-se do vosso Criador agora. Enquanto vocês são bonitos, tem força, saúde, inteligência, tem bastante tempo, tem tudo isso. Dediquem para Jesus. Para quando vocês chegarem na nossa idade, forem mais velhos, vocês estarem refletos de Jesus no coração. Alegres, felizes, sem nenhuma tristeza, nenhuma mal, nenhum trancor, nada dessas coisas. Entendeu? Então, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E agradeço especialmente a Deus esses rapazes que consideram meus filhos musicais, que hoje cantam aqui como presença de Deus ao nosso lado. Essas duas gerações, eu e o meu irmão da geração mais famosa. E eles, desta nova, renovando, dando beleza e juventude ao nosso grupo e levando esse trabalho avante em nome do Senhor Jesus. Então, fica aqui registrada toda a nossa gratidão a Deus. Então, eu estou feliz e grato com a nossa presença. Uma tarde fria e vocês voltaram aqui para adorar o Senhor Jesus. Obrigada a todos. Então, as últimas músicas, iremos atender o pedido do nosso amigo Fernando. Foi a música cantada hoje de manhã. Vem, Santo Espírito, revive a igreja de Deus. E logo após andar, eu quero estar pronto para andar em Jerusalém. Seja um desejo de todos nós, um dia estarmos no mar de vidro, na nova Jerusalém, que ninguém venha a faltar. E após esta música, então, teria um voluntário para vir até aqui dirigir a oração final? Se houver, o Fernando. Muito bem. Então, apresentaremos as duas últimas músicas. O Santo Espírito desceu dos céus em plenitude de poder No Pentecostes sobre os filhos seus E as notícias puderam ter O Santo Espírito os espalhou Pregaram cheios de poder E meias provações os ajudou Suas vidas deram pra vencer Vem, Santo Espírito Vem sobre nós Queremos ouvir A Tua Santa voz Vem despertar Aos filhos meus Vem, Santo Espírito Revive a igreja de Deus O justo sempre viverá A fé Em meio a este mundo mal Sofrendo com o seu mesmo amorte A fé Com Deus irá E ao final O Santo Espírito A voz virá Se a Deus buscar Se a Deus buscarmos com fervor A Santa chama A esperança Cumprindo a Ordem do Senhor Vem, Santo Espírito, vem sobre nós, queremos ouvir a tua santa voz. Vem despertar aos filhos de Deus, vem, Santo Espírito, vem sobre nós. Vem, Santo Espírito, vem sobre nós. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem sobre nós. Antes do último hino, queria dar uma oportunidade a todos os que aqui estão, se gostaram de um hino, de manhã ou agora, se alguém quiser, que repita. Se alguém tem uma escolha, nós vamos atender.